E hoje, né, já foram divulgados aí os primeiros nomes de A Fazenda. Hoje tem estreia de A Fazenda 16 e o Divino Rufino e Jaqueline... O que é isso? O Divino tá na Fazenda? E aí, Divino? Ó, ó, não, eu só vou deixar você participar se você repetir o verso que você fez pra Adriane Galisteu lá em São Paulo. Vixe! Lolo, peraí, deixa eu ver aqui se eu lembro como é que é o versinho que eu fiz pra Adriane Galisteu. Ali inspira todo mundo, né, Aloares? Como é que não fica inspirado numa loeira daquela? Mas tem loeira no verso, vamos ver, vamos ver como é que foi aquilo ali. Ó, da galinha vem o molho, da ovelha vem a lã, da horta o repolho e... Ah, esqueci, Lolo, não é possível que eu esqueci o versinho. Mas você vai ver daqui a pouco, daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa e tem lá o versinho que eu mandei pra Adriane Galisteu, viu? Fez sucesso lá na fazenda, todo mundo gostou. Lolo, eu mais do que nunca, ó, tô trajado hoje, tô até que eu fui velona, rapaz. Ó, butina, chapelão que eu ganhei do Alex Garrotti. Tô no jeito, Lolo? Fiquei com cara de pião mesmo, da fazenda? É, tá com cara de agroboy. Lolo, sabe aquela história? Que tem pessoas de outros estados que imaginam que aqui em Goiânia a gente anda a cavalo no meio da rua, né? Tem muita gente que tem essa visão. Pois hoje decidimos tornar realidade. Isaíldo Santos vai mostrar pra vocês. Sete comitivas reunidas aqui em frente ao Parque Vaca Brava. Mais de 45 animais. E tem os companheiros que são os homens, as mulheres, as crianças. Todo mundo reunido aqui, Lolo. Vamos fazer uma camalgada aí pela cidade. Até chegar na Record Goiás pra anunciar a estreia da Fazenda 16. Peraí, peraí, faz de novo, irmão. Tamo ao vivo no Balancheral. Como que você chama, irmão? Frederico. Qual comitiva? Nós somos do Instituto Equestre Camila Costa. Fica situada ali no Pit Club Rodeio. Minha bula vai cumprimentar agora o Aloares lá no estúdio. Como que ela chama? Peraí, peraí, peraí. Como que ela chama? É a chama Biscate. Biscate. O Aloares, eu não tinha perguntado antes, fiquei sabendo agora. Posso chamar ela de Bisc? É a Bisc. Ela vai cumprimentar o Aloares, é isso? Vai sim, vai sim. Aloares, ela vai tomar pedi benção pra você aí. Vou sair de perto, peraí. Vai lá, vai lá. Olha isso, rapaz. Olha. Mas é uma lindeza, pra passar a mão? Olha, mansinho. Eu agora pergunto se pra passar a mão, que eu fui fazer um ao vivo, o cachorro me mordeu. Eu fui pôr a mão na cara dele, ele me mordeu. Aí agora antes eu pergunto, rapaz, mas a Bisc é bonita, hein? Ela é da ecoterapia. Quantos anos? Essa mula deve estar com seus sete anos de idade, inteirando agora. É uma mula muito dócil, uma mula mansa, as crianças fazem terapia nela lá no instituto. É uma mula excepcional. Tem vida de rainha, toma banho. Toma banho, come alimentação balanceada, ração de qualidade. Faz as unhas. Faz o casco, ela é top, top. As orelhinhas dela bem limpinhas. É a Biscat mesmo. É a Biscat, é a Biscat. Ó, pra onde que nós vamos? Nós vamos lá pra Record Goiás, é isso? Olha só, Luares, tem um mascarado ali, eu tô desconfiado. Vem cá, Isaíl. Vem cá, vem cá, Isaíl. Aqui, aqui, ó. Vem cá. Eu tô desconfiado que ele é um dos participantes da Fazenda 16. Jaque, vem cá, Jaque. Vem cá, ó. Ó, Jaqueline Mendonça tá aqui comigo. Ó, já tem seis nomes anunciados. Seis nomes confirmados. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Aloares. Já, já tem a Hora da Verenosa com mais detalhes. Mas a gente tem a Flor. É, a jurada maravilhosa. É, a jurada do Silvio Santos. Temos o ator Sidney Sampaio. Temos também... Já fez novela na Record. Já. O Zé Love do Santos, que eu falei, que era o Zé Love. Então, o Zé Love, jogador também. Acertou. Tá confirmado. Quem mais? A gente tem o Gilson de Oliveira, que é o personal da Graciane, o grande pivô aí, né? Que teria sido o grande pivô da separação entre a Graciane... É o personal das casadas. É, né? Mas diz que não, né? Tava separado. Mas, enfim, daqui a pouco mais detalhes desse assunto. Então, a gente tem Zé Love, Flor, Sidney Sampaio, Gilson de Oliveira e quem mais? A Babi Muniz, ex-Paniquete e muito mais. Daqui a pouco saem mais nomes. Inclusive, o pessoal já tá dentro da sede. Daqui a pouco mais detalhes. Será que esse aqui... Cadê, cadê? Será que aquele ali não é um participante disfarçado? Então, eu não falei o número seis, né? Será que é ele? Será que é ele que é o grande participante? Ó, quem que ele parece, hein? Ele tá de máscara, mas dá pra gente tentar ali adivinhar. Será que não é aquele do El Chan, o compadre Washington? Já participou da Fazenda, já, né? Já participou. Será que tá repetindo? Diz que vai ter uma repetência, né? Pode ser, hein? Pode ser. E a gente tá vendo aqui muita gente participando. Pode ser que aqui dentro tenha um integrante. Inclusive, você... Já pensou, será? Você ficou confinado lá. Conta pro povo, conta as verdades. Eu fiquei mesmo. E a Adriana perguntou se eu participaria. Eu falei, olha, eu acho que não, porque a hora que começasse a gritaria, a confusão, eu ia esconder atrás da vaca. Pois é, a Adriana gostou muito de você, né? Ainda falou assim, ô, Lencas! Eu vi, meu filho. Tava de olho, que é fofoca com a gente mesmo. Ô, vamos conversar com o Catalãozinho ali, ó. Gente, muitas comitivas reunidas, pessoas antigas, ô Luares, que vem levando pra frente aí essa tradição goiana, né? Os pais, os avós participavam. E agora eles continuam participando. Vão passar pra frente pros filhos, né, Catalão? É verdade, moço. Nós é 15 irmãos aí. O sonho nosso é ter um cavalo bom. Sempre temos uns cavalos magrinhos. Hoje as pessoas da cidade acham que a gente tem um cavalo, é maus-trato. Não, mas nós pode olhar aí, ó. A minha equipe inteirinha, meus cavalos tudo bem zelados. Nós é apaixonado nesse express bem surdo mesmo. Nós deixa a Hilux, deixa a caminhonete em casa, pra nós andar nos bichinhos, que é a nossa paixão. Tatiane, me diz uma coisa. Aquele passarinho ali, ó, igual aquele ali, ó, o Isaiuto vai mostrar. Aquele passarinho ali não tem na roça, não, é? Tem, não. Nosso passarinho é diferente. Quanto bonito, hein? É o drone do Giovanni, mostrando tudo aqui, ô Luares. Mostrando o Parque Vaca Brava, mostrando a comitiva reunida, os animais. É uma festa muito boa, viu, Lolo? Fico lembrando aí também do meu pai, que nasceu lá em Araçul, do meu avô Luiz. Vêm as lembranças na cabeça. O que é que é, Yuri? Vamos sair? É isso? Bora sair? Bora, Yuri, então, pra sair, gente? Bora lá pra sede da Record Goiás, lá na T9, Setor Bueno. Tamo saindo agora, hein, Lolo? Já, já a gente chega aí. Segura nós, Goiânia! Tô esperando, tô esperando. E hoje é estreia da Fazenda 16, né? Aproveitando aqui de vir, ó, um abraço especial aqui para a Irene, é do bairro Alto da Glória, né? Mandou um recado através do seu Cícero aqui pra gente. Ô, Irene, ó, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos os dias aqui no Jornalismo da Record TV.